400 mil toneladas de milho já podem ser compradas por produtores rurais prejudicados pela seca. O milho usado para alimentar animais será vendido a preços mais baixos. A reportagem é de Priscila Machado. A seca que atinge os estados do semiárido afetou a produção de milho e trouxe como consequência perdas na pecuária. Isso porque o cereal é a base da ração de animais como cabras, galinhas e bovinos. Com a menor produção do milho, o preço do produto aumentou e fica difícil para os pequenos produtores manterem as criações. A base da alimentação é o milho. A gente foi muito prejudicado também porque a gente não fez as plantas ainda. Eu, inclusive, fiz as plantas ontem. Comecei a fazer, no caso. Eu estou achando que está muito tarde para a gente cultivar o milho. A gente tem que plantar milho precoce. A gente prejudicou muito porque o preço se elevou demais, o preço do milho, né? Para ajudar os produtores afetados, a Conab disponibilizou 400 mil toneladas de milho para ração animal. O produto é vendido por um valor mais baixo do que o de mercado. Quem comprar até 3 mil quilos paga pela saca R$ 18,12, enquanto o valor praticado no mercado chegaria até R$ 45. Quem comprar entre 3 e 7 mil quilos paga R$ 21,00. E até 14 mil quilos o preço fica em R$ 24,60 pela saca. Com essa ampliação, tanto do quantitativo quanto das faixas, nós teremos um número muito maior de criadores a serem beneficiados e que estarão sendo enquadrados pelo seu plantel. Então, o seu plantel, vezes o índice de consumo daquela criação que ele tem, dará o limite de onde ele se encaixará na faixa de compra da Conab. Para ser beneficiado, o agricultor precisa procurar a unidade da Conab mais próxima e apresentar a documentação que comprove o número de animais, como cartões de vacina, por exemplo. Depois, basta pagar uma guia no Banco do Brasil e fazer a retirada do milho na Conab. O transporte é por conta dele, na retirada. Portanto, ele não precisa comprar tudo de uma vez só durante o mês. Ele pode, ao longo do tempo, dentro dos recursos que ele tiver disponível, comprar durante o mês o limite mensal que ele tem. Vitório conta que a produção do leite das cabras caiu pela metade com a seca. Segundo ele, o prejuízo seria ainda maior se não fosse o menor preço do milho para a ração. Você passou a dar só a ração mesmo comprada e dificulta, fica caro, né? E não ficou mais caro porque, como eu falei, a gente conseguiu esse milho aí que na ração animal, 70% da ração é milho, né? E o milho aí, se fosse comprar milho aí nos armazéns aí, era R$ 38, R$ 39, R$ 40, com dificuldade. Eu comecei a comprar a R$ 30, na Conab, agora baixou para R$ 18,12. Para João, que tem no gado o principal sustento, agora vai ficar mais fácil manter os animais. Sem esse milho a gente ia sofrer mais, né? Os bichos também iam sofrer mais. A gente ia se apertar mais um pouco. Aí ia ser também assim, ia ficar mais difícil, você precisa vender mais bichos, porque não podia ficar com tudo. A gente ia se apertar mais um pouco.